Processo Seletivo e FAO 2024 As inscrições para o Exame de Seleção 2024.1 para o ingresso de alunos nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal de Alagoas estão abertas. Para participar do processo seletivo, o aluno deve ter concluído o Ensino Fundamental até a data de matrícula. Ao todo, são ofertadas 3.020 vagas distribuídas entre as unidades de Arapiraca, Batalha, Benedito Bentes, Coruripe, Massaió, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, Satuba e Viçosa. As inscrições para o Exame de Seleção vão até o dia 3 de novembro de 2023. Elas são feitas exclusivamente pela página www.copev.fal.pr.sistema. Ato da inscrição O primeiro passo é o cadastro no sistema. Depois, o preenchimento da inscrição, através do formulário no endereço eletrônico www.copev.fal.pr.sistema. Se o candidato está no grupo ampla concorrência, é necessário imprimir a guia de recolhimento da União, no valor de R$ 50,00, e pagá-la em uma das agências do Banco do Brasil. Mas cuidado! Muita atenção na escolha do campus, curso e horário. Pois não pode mudar depois da inscrição ou fazer outra novamente. Se o candidato usar aparelho aditivo, precisa preencher um formulário disponível no site da COPEV UFAL. Junto, ao lado médico, alegando a deficiência. Detalhes para o dia da prova. A prova será realizada no dia 3 de dezembro de 2023, com duração de 3 horas e meia. Os locais e horários a serem divulgados no cartão de inscrição. Para participar da prova, o candidato deve se apresentar no local e horário indicados no cartão de inscrição, com canetas de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, cartão de inscrição e documento oficial de identidade ou equivalente. A prova será constituída de um caderno de 40 questões, sendo 18 de português, 18 de matemática e 4 de atualidades, geografia ou história. Resultado. O gabarito será divulgado no dia 4 de dezembro, no site da COPEV. A lista com o resultado será divulgada no dia 22 de dezembro de 2023.